Presidente, a Federação de Futebol do Piauí vem com uma nova competição, o Campeonato Sub-21. Explica um pouquinho como é que vai funcionar essa competição para o estado do Piauí. Na verdade, essa competição, quando foi pensada aqui, discutida aqui, foi na questão da gente Sub-21, para que os clubes profissionais pudessem participar, assistindo, vendo, participar da competição, para que eles pudessem ver se nessa competição tinha algum dos garotos que poderiam ser aproveitados nos seus times profissionais para o campeonato do próximo ano. Então, essa competição, ela vai, no primeiro momento, foi discutida aqui com a Federação, nós temos uma reunião na quinta-feira, nós vamos dividir em oito sedes, em oito sedes polo, oito municípios. Esses oito municípios, cada um vai fazer a sua competição e vai, durante o mês de setembro, todo dia vai fazer a competição e tirar o campeão. E dia 10 de outubro até o dia 19, que é o dia da final do aniversário do Piauí, a gente, nesses dez dias em Teresina, faz a segunda fase com os oito clubes campeões e a gente vai fazer um congresso técnico entre os dez, para a gente ver como é que a gente vai dividir em dois grupos, como é que a gente vai fazer para chegar até a finalista. Presidente, quais as regiões que já estão certas para disputar a Copa Piauí em Sub-21? É, aqui nós estamos dividindo, sim, região sul e região norte. Região norte aqui, nós temos Campo Maior, Piripiri, Parnaíba e Barras. A região sul aqui, nós temos Água Branca, Água Branca, Valença também está querendo participar, Picos e São João do Piauí. Então, no primeiro momento, a gente tem. Apesar de que depois que a matéria foi colocada ontem, que a imprensa tomou conhecimento, que a federação divulgou, nós já temos aqui oito e quatorze cidades que já nos procuraram aqui, tanto a diretora de futebol como a federação, para participar. Mas só que a gente, no momento, nós estamos querendo fazer só com as oito cidades de Paulo mesmo. Então, na quinta-feira, que a gente tem um esboço completo, depois dessa reunião, que a gente vai divulgar direitinho quais são as cidades e quantos... De repente, a gente pode até aumentar, porque a procura está muito grande, mas isso, na quinta-feira, na reunião, que a gente vai discutir a quantidade exata. Mas, no primeiro momento, foi pensado para ser com oito cidades. Presidente, essas oito cidades participando, claro, a organização central é da Federação de Futebol do Piauí, mas vai haver parceria com as cidades que vão organizar os núcleos? Aí, a federação, a participação da federação é a mentora da competição, é a organizadora da competição. O que é que a federação, a participação da federação? A federação, na primeira fase em que cada cidade vai fazer sua competição, a federação vai dar os troféus do campeão e do vice. Então, isso a federação vai dar. A questão de vir para cá da segunda fase, aí a arbitragem, toda essa questão da logística do jogo que será feita pela federação e o time campeão terá um prêmio de 20 mil reais, parece que 20 mil é 25, e o vice-campeão terá 10 mil reais. Então, a participação da federação é isso. Na segunda fase, os clubes que vão vir para cá, por exemplo, Barras, Barras vai participar, mas Barras vem e joga na segunda fase e volta para casa. Nós vamos procurar aqui para ver se a gente faz o jogo na segunda, quarta e sexta, nós vamos ver como é que é para que o clube jogue. São João do Piauí, por exemplo, que é a cidade distante daqui, talvez essa não tenha como jogar e voltar. Essa nós vamos ver como é que... Já estamos conversando com a prefeitura local, para ter a logística aqui, de repente ele pode ficar, a gente conseguir aqui o Piauí, um exemplo lá, para que ele pudesse ficar lá esses três dias, quatro dias, enquanto fica aqui, cidade que for distante. As cidades perto, elas vão ter que jogar e voltar. Isso tudo é por conta do time campeão. A federação, a participação é na logística e no prêmio, que será esse prêmio. Presidente, sempre há os questionamentos positivos e os questionamentos negativos. A pergunta que mais ouvimos desde ontem, no Mesa Redonda da TV Santos, foi sobre por que os clubes da capital não irão participar. Isso os torcedores estão se referindo, até a imprensa mesmo, River, Flamengo, Piauí, que trabalham com a categoria de base, até mesmo Tiradentes. Como e por que a federação pensou só no interior? Não é que a federação pensou no interior, porque é o seguinte, essa é uma competição que nós estamos fazendo para trazer o atleta do interior, que não é visto pelos clubes da capital, para trazer para os clubes daqui. Então, não é justo que a gente pegue os clubes do interior, para chegar aqui para jogar com o River, para jogar com o Flamengo, para jogar com o Piauí. Então, não é sentido. Então, o foco da questão da competição é para que os clubes da capital possam ver os jogadores do interior e se agradar, se gostar de algum, que ele possa levar para as suas fileiras. Então, não é justo que a gente pegue um time lá do interior para trazer aqui para jogar com o River, a gente colocar o River. Então, se a competição é para que os clubes da capital possam ver e tirar os jogadores, então, a gente não vê sentido de colocar os clubes aqui. Certo. Presidente, como é que a Federação está fazendo essa logística para que os nossos dirigentes, que realmente têm que ser os mais interessados, possam ver esses jogadores? Há um projeto para que eles possam realmente comparecer aos jogos e realmente ter essa vitrine para ter o jogador bom e barato dentro da equipe? No primeiro momento, nós estamos fazendo aqui o esboço, a competição. Vamos fazer o modelo, vamos discutir, vamos ver a forma de disputa, tabela e tudo. Depois que a gente tiver com tudo feito, nós vamos ter uma reunião com os presidentes dos clubes para dizer, por exemplo, Piripiri, Piripiri, o quadro de julho, a Piripiri vai participar. Então, a questão assim, não é só da cidade de Piripiri, eu estou dando aqui um exemplo de Piripiri, não é só de Piripiri. Piripiri pode pegar lá um time de capitão de campo, pode pegar um time ali de pertinho de lá para disputar a competição lá na cidade de Piripiri. Então, o próprio quadro de julho, com a primeira competição, a primeira fase que já é lá, o próprio quadro de julho já vai estar lá, porque ele é de lá, o quadro de julho é lá, então ele já vai ver os jogadores que tem lá. Então, depois que vier para a capital, aí logicamente que já vem o campeão, já está apurado quem são os melhores, então aí os times da capital viriam para cá. Então, no primeiro mês nós vamos fazer toda a competição, criar, bolar, regulamento, a forma de disputa, tudo, tabela, aí vamos ter reunião com os clubes, os clubes profissionais para explicar para eles. A intenção da federação é isso, para que eles possam acompanhar as tabelas assim, os jogos vão ser em tal local em Terezinha, dia tal, tanto, para que eles possam acompanhar ou mandar alguém da comissão técnica deles, ou alguma pessoa que possa lá avaliar e olhar os jogadores, os garotos, para ver se pode tirar um, porque eu tenho certeza absoluta que tem. Eu, quando fui diretor do base, depois do presidente do Flamengo, eu fui diretor do base, eu fui em Pio IX, acho que é depois de Pio IX mesmo, eu trouxe jogador para o bar lá de Pio IX, lá que eu vi jogando lá no interior, no jogo que o Flamengo foi fazer no interior, lá em Praculá, Sul do Estado, e eu vi o garoto, e eu trouxe o garoto, o garoto jogou no base, depois jogou no Picos, então, assim, eu acho que há essa possibilidade de que você possa fazer um time, não é que o time tem que ser 100% piauiense, mas eu acho que se você pegar 60% piauiense, você pega 40 atrás de fora, eu acho que isso é interessante. Esse, o viés que a federação está querendo, juntamente com os clubes profissionais para o campeonato do próximo ano, é fazer dessa forma, que possa ser, mas que possa mesmo, não é só dizer que faz, não. Eu vejo assim, ano passado, esse ano, o Piauí fez um campeonato piauiense, ele talvez não tenha sido, não chegou lá antes dos primeiros, mas a campanha do Piauí foi até de ruim para, foi irregular para boa. Então, assim, a maioria dos jogadores do Piauí foi daqui, era daqui, era garoto daqui, e ele fez a campanha boa. Então, eu acho que foi um exemplo que a gente tem que ir aprimorando, com certeza vai aprimorando, e vamos, eu acho, é uma opinião que a gente tem aqui, que a gente pode fazer um time para disputar o campeonato com 60% e trazer só 40% de jogadores de fora, que esses garotos daqui, com certeza, vão render, vão render suficiente. Presidente, por falar em jogadores de fora, dentro desse regulamento do campeonato piauiense 2021, que a federação vai organizar agora, será permitido apenas jogadores piauienses, ou vão poder contratar jogadores de fora também? Não, não, é só piauiense, não pode, pode ser, joga, quem está jogando lá em Piripiri, mora lá em Picos, mas isso é piauiense, só pode ser piauiense, não pode ser de outro estado. Tem aquela velha história, não é, presidente, quando não é 8, é 80, quando não faz a competição, reclama, e quando não fazem, reclamam também. Como é que a federação vê essas críticas? Presidente, eu acho assim, eu acho que as críticas, elas têm que acontecer e elas fazem parte. Elas têm que acontecer até para que a gente possa saber se a gente está, acertando, se está errando. Agora, eu acho que elas têm que vir e vir com... Eu acho que essa questão que as pessoas falam do calendário. Moço, o calendário da federação, do futebol, não é só da federação do Piauí não, ele é divulgado todo ano, em dezembro a gente divulga o nosso calendário. O que é a reclamação? E a reclamação é porque não houve a segunda divisão. Se, até agora, a série D, terminou agora a série D, né? Terminou agora com... Se os clubes do Piauí estivessem na série D, nós estávamos tendo competição até agora. A segunda divisão, a segunda divisão não aconteceu porque, além, além, dois fatores, além dos laudos, dos estádios, que vocês da empresa tomaram conhecimento, nós fizemos uma reunião com 90 dias de antecedência para que os clubes pudessem ajeitar seus estádios, muitos clubes chegaram aqui dizendo que não iam participar, porque a prefeitura não ia ajudar, não ia ter isso, não ia ter aquilo. Além dos estádios, dos laudos do estádio, tem isso. Então, a questão de calendário, não é, a federação faz, mas a federação só pode fazer as competições se tiver estrutura, se não tiver estrutura, a logística para ter os jogos não tem. Então, essa questão das críticas, eu acho que é salutar, a gente entende perfeitamente e eu acho que tem que acontecer mesmo. E nós estamos aqui não é só para receber elogio, não, nós temos que receber crítica mesmo, porque essa crítica faz com que a gente, aqui nós estamos todos humildes, nós estamos aqui aprendendo também e discutindo com todo mundo, todo mundo aqui, todo torcedor, a impressa, todo mundo tem que dar opinião, tem que vir para cá discutir com a gente, que é um pensamento meu, o seu, como torcedor, é que a gente chega a uma conclusão lógica e interessante. Presidente, dentro agora do futebol profissional, já há uma data marcada para o primeiro arbitral, para uma reunião com os nossos dirigentes, ou isso só deve acontecer depois do mês de outubro, depois que passar as eleições? Já houve até um primeiro momento, a federação chamou aqui, mas infelizmente alguns presidentes candidatos estão envolvidos na eleição e alguns não vieram, mas está todo mundo envolvido nessa eleição, o presidente, a federação, acho que depois da eleição, a gente vai, agora mês de agosto, que tem essa competição, tem um sub-11 e nós vamos, já em outubro, fazer aqui um primeiro arbitral, um primeiro congresso, até para a gente começar a ir conversando aqui e a gente apresentar também para os clubes as ideias que a gente tem aí, para ver se, com as ideias que eles têm, se a gente discute e se a gente faz um campeonato de estado no próximo ano, assim, bem legal e bem interessante e bem disputado. Presidente, eu vou lhe entrevistar agora, não como diretor de futebol profissional da FFA, mas como ex-presidente do Flamengo. Como é que o senhor vê essa situação do Flamengo? O torcedor quer saber, foram vários questionamentos que fizeram para a nossa equipe, e eu vou tentar repassar para o senhor, espero que o senhor possa me responder. qual é realmente a situação do Tiago Vasconcelos como presidente do Flamengo? Ele continua com o presidente ou ele não é presidente? Houve o protocolo da renúncia ou não? Não, ele protocolou aqui, ele deu entrada no documento, disse que ele entregou lá no conselho, trouxe para cá uma copa para a federação e o que consta com a renúncia dele, automaticamente o vice-presidente é que assumiria e foi o que eu acho que o Everaldo assumiu e é o presidente atual. Agora, a outra pergunta que você me fez aí, como torcedor, como ex-presidente do Flamengo, que eu estou falando agora como ex-presidente, para mim é triste. Isso aí para mim é uma coisa, eu discuto muito aqui com o flamenguista que chega aqui, eu sou a pessoa que passei no Flamengo, fui campeão no Flamengo, e tenho certeza absoluta que fiz um bem muito grande no Flamengo, o tempo que eu fui lá eu não fui o presidente ruim, fui o presidente muito bom e lamento profundamente a situação que o Flamengo está aí, eu acho que isso tem que ser repensado, o Flamengo tem que ser repensado gentilmente, próximo ano o Flamengo tem que voltar de outra forma, com outra cara, para ocupar o espaço que é o de direito dele, que o Flamengo sempre tem que estar no topo, sempre tem que estar no topo. Então eu, como presidente, como flamenguista, eu, que é uma opinião pessoal minha, eu vejo muito triste a situação do Flamengo e gostaria imensamente de participar na reconstrução do Flamengo. Eu acho que do jeito que o Flamengo está aí, não tem a mínima condição dele continuar. O senhor já chegou a conversar com o Everaldo Cunha, que hoje é o presidente do Flamengo. Qual a opinião dele? Ele tem algum projeto, tem alguma atitude a tomar para o Flamengo em 2019? Não, eu converso assim, às vezes, quando o presidente Everaldo vem aqui na federação, a gente conversa sobre muitas coisas, sobre o Flamengo, sobre o do Flamengo, e o que a gente sente assim do Everaldo é que o Everaldo é que eu sou só, sou eu lá, para tentar, estou esperando aí como é que vai ficar essa eleição, para ver como é que vai ser, para ver como é que vai ser no próximo ano. Eu, particularmente, eu, particularmente, se eu fosse o presidente Everaldo, eu entregaria o Flamengo, porque ele ficou agora, assumiu aí o Flamengo já no meio da competição aí, finalmente, e a dificuldade que é o Flamengo hoje, para a pessoa assumir o Flamengo, tem que ser, eu penso, não é nem numa pessoa, tem que ser um grupo, tem que ser um grupo, porque o Flamengo, se for só uma pessoa para assumir, ele não vai ter condição de levantar, de colocar o Flamengo no lugar que ele merece, então, para assumir, só para assumir, é melhor não assumir, então, eu achava que ele devia, era ver se ele não vai, ver como é que está, porque tem que ser rápido isso, porque senão fica, no final do ano, a competição começa em janeiro ou fevereiro, e aí não dá tempo para quem chega lá, para o grupo que chega lá, fazer o que quer fazer. Então, eu acho que ele é uma pessoa muito sensata, ou ele vai fazer um time forte, ou ele tem que entregar. Para o Flamengo, só tem duas coisas, ou se vai fazer um trabalho, de fazer um time para disputar um título e reorganizar a situação administrativa do Flamengo, e o time de futebol, que é o primeiro, que tem que botar para chegar para disputar o título mesmo, ou então entrega para alguém que queira fazer, porque para ficar lá, para ser mais juntos, que já passaram por lá, só para passar, sim, aí não tem condição. Presidente, dentro de um grupo que pode assumir o Flamengo, já ronda nos corredores do futebol piauíense, um contabilista, de um grande escritório, e agora surgiu que o ferroviário de Fortaleza pode arrendar o departamento de futebol do Flamengo. Até onde eu sei, esse departamento contabilístico, que pretende assumir um grupo com a administração do Ceará Esporte Clube. Enfim, é muito desmedício para um time Flamengo, que hoje é considerado um time falido. Pois é, tem muita coisa, tem muita conversa que diz aí. Eu também, assim, as coisas que eu escuto, que eu vejo assim, eu acho que existe esse grupo que está querendo assumir, já ouvi também, que eles querem assumir, é uma das pessoas que tem ligação de sociedade com o presidente do Ceará Esporte, que não é que ele vai arrendar, né? Ele vai, pela amizade, pelos negócios que ele já tem de ser sócio em outras empresas, o Ceará participar, ele, pela amizade, participar na montagem do time do Flamengo, né? Então, mas essa questão do ferroviário aí, eu estou sabendo agora o que você está me dizendo, eu já disse, e eu continuo a dizer, o Flamengo tem que ser desse jeito. O Flamengo, pô, eu escuto de vez em quando o seu programa, outros programas aqui, de vários flamenguistas aí, de pessoas que gostam do Flamengo, que amam o Flamengo, e que a gente fica muito triste, a gente vê a situação que o Flamengo está hoje, que a gente é que é flamenguista, sente, às vezes comento muito aqui com o flamenguista que aparece aqui, que a gente fica batendo papo muito triste, então eu acho que já chega, a gente tem que, a gente tem de quem agora para assumir o Flamengo, para ficar no Flamengo, tem que ser uma pessoa ou um grupo que vai fazer o Flamengo campeão. Essa história de só assumir o Flamengo, para estar lá, para amanhã, estar no mesmo sofrimento, passando os mesmos vexames, fazendo a torcida passar os mesmos vexames, não tem sentido. Eu acho que as pessoas tem que, a gente tem que saber até onde eu fui presidente do Flamengo e eu renunciei, porque eu não tinha mais para onde pôr. Então, acho que as pessoas têm que saber o momento de ir e parar. Fui, fui campeão, fiz a campanha boa, fui campeão sub-19, fiz sede... Casa do Atleta. Casa do Atleta, participei. Então, chegou o momento que não dava mais estar aqui o Flamengo, não tem mais como. Então, acho que as pessoas têm que chegar, porque tem outras pessoas que querem, que vão fazer uma coisa interessante. Então, o Flamengo não tem mais essa história de a gente ficar só nesse sofrimento, todo ano aí apanhando. Você chega no estádio, ver a situação do Flamengo de sofrimento, de doa, como chega o Flamengo, como o jogador do Flamengo chega para a partida de futebol. Eu vi isso de dois, três anos para cá, para mim é triste. Eu, que fui presidente do Flamengo, vi cada situação do Flamengo, que para mim eu não gosto nem de falar que é uma coisa triste. E eu acho que o Flamengo não tem que fazer isso, não. Nós temos que... tem que pensar o Flamengo a partir de agora e chegar alguém para tomar as coisas. Se não tiver a condição do presidente Everaldo, meu amigo particular, adoro ele. E eu tenho certeza que se ele também não puder fazer o Flamengo ser campeão, eu tenho certeza que ele vai chegar, renunciar, entregar, pois está aqui o Flamengo, bota para frente, que alguém chegue e bota para frente. Porque o lugar do Flamengo é disputando o título, é com o River nas cabeças e a gente está há tanto tempo aí só sofrendo. Então, eu acho que chegou o momento, o momento é agora. Beleza. Presidente, deixa eu agradecer a sua participação aqui no nosso programa Mesa Redonda da TV Santos e eu espero que tenha esclarecido as dúvidas do torcedor piauiense. Pois é, a gente está aqui sempre à disposição e eu queria aproveitar também o torcedor piauiense que, como você me colocou naquele momento, que não tem negócio de crítica não. Qualquer coisa pode vir aqui na federação, nos procurar. Estamos todo dia aqui com as ideias para a gente discutir e a gente está aqui é para isso. Aqui ninguém é dono da verdade, ninguém sabe de nada. Nós estamos também aqui aprendendo. Então, qualquer que tiver, que quiser trazer para nós aqui, a gente está aqui e continua do mesmo jeito. o que queremos é o regimento, queremos o futebol do Piauí lá em cima. Um abraço, estamos sempre juntos.